O Uber Pro começando na maioria das cidades do Brasil. Isso mesmo, a partir do dia 1º de outubro, está começando a nova proposta da Uber para beneficiar os motoristas que são mais bem ranqueados e mais ativos na plataforma. Mas, vamos lá. Para que serve o Uber Pro? O que é o Uber Pro? Vai ajudar de fato os motoristas? Vai valer a pena? E nas cidades aí que já teve o Uber Pro, valeu a pena para os motoristas? Então, assiste esse vídeo até o final, que eu vou contar tudinho para você. Até o final desse vídeo. E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva? Pois é, pessoal, eu sou o Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo há mais de 3 anos e meio aqui na cidade de Porto Alegre. E hoje eu quero contar para você sobre essa novidade aí. como vai funcionar o Uber Pro na maioria das cidades e como já funcionou nos 3 primeiros meses, fechando aí o primeiro ciclo nas cidades por onde ele já passou, Curitiba, Fortaleza e São Paulo. Mas o que é o Uber Pro? O Uber Pro nada mais é do que um programa de recompensa para aqueles motoristas mais ativos na plataforma. Aqueles camaradas que têm uma nota bem alta, que fazem bastante corridas. Os aplicativos hoje, eles estão oferecendo vantagens para aqueles motoristas que têm um desempenho maior, que rodam mais e que fazem um serviço diferenciado nas plataformas. E como vai funcionar o Uber Pro? Para cada categoria vai ter um sistema de pontuação. Nós temos aí, por exemplo, São Paulo é diferente de Curitiba, eram 1.300 pontos. Curitiba e Fortaleza eram 1.500 pontos. E os colegas que participaram do Uber Pro, na categoria mais alta, vamos dizer assim, na categoria diamante, eles disseram que foi bem tranquilo de bater os pontos para se habilitar aí, para desbloquear a categoria diamante nessas cidades. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos colegas que bateram a categoria Uber Pro, disseram que em pouco mais de um mês e meio, conseguiram atingir a categoria mais alta do programa Uber Pro. Mas Marcelo, para eu me classificar no Uber Pro é muito difícil. Eu quero deixar bem claro que para cada cidade, dependendo da densidade demográfica, vão ser pontuações diferentes. Por isso, nós já tivemos aí uma prévia. São Paulo, Curitiba e Fortaleza tiveram essas variáveis aí na questão das pontuações. Então, pode ficar tranquilo que provavelmente no dia 1º de outubro, a Uber já vai estar enviando para você, motorista, na sua cidade, que vai ter Uber Pro aí, já vai estar enviando para você a quantidade de pontuação necessária para você entrar em cada categoria. Mas quais as vantagens que os motoristas vão ter ao participar do Uber Pro? Vamos lá então. Para aquele motorista que participar na categoria azul, que vai ser a categoria mais baixa, mais simples do Uber Pro, para você atingir nas três primeiras cidades, foram 299 pontos. Você vai ter 5% de desconto nos postos Ipiranga. Na categoria ouro, os motoristas que conseguiram atingir a categoria ouro, estavam ganhando o quê? Mais viagens com passageiros VIP. Isso, na minha opinião, é muito bom. Eu gosto muito de atender o passageiro VIP, porque é um passageiro que roda bastante. Obviamente, sempre cuidando daquela questão de segurança. Desconto fixo de 5% nos postos Ipiranga também. Suporte exclusivo 24 horas para os motoristas que tiverem a partir já da categoria ouro. Descontos de até 80% em faculdades. E aí sim, a Uber vai mostrar para você também, na sua cidade, qual vai ser a instituição que você pode ter esses descontos aí. Quais são as instituições educacionais. Pacote de viagens do Grupo CVC. Gente, essa para mim é uma das partes mais interessantes. Para aqueles motoristas que tiverem o maior número de viagens, 5 estrelas nos 3 meses de duração. Imagina você ter uma viagem para você e sua família do Grupo CVC. Muito, mas muito interessante mesmo. Descontos exclusivos em academia, nas academias Smart Fit. Para a categoria platina, vai ter tudo isso que eu falei na categoria ouro. E mais as vantagens de poder chegar no aeroporto e ter prioridade para quem tiver entre aqueles motoristas do aeroporto. Atendimento preferencial para quem for no espaço da Uber. Na categoria diamante, além de tudo isso aí que eu falei para você, o motorista vai ter uma recompensa em dinheiro. Ao final dos 3 meses, ele vai ganhar a média que ele teve nesses últimos 3 meses. E o que vai ser o super bônus na categoria diamante? Muito simples. Se você teve uma média nos últimos 3 meses, se você teve uma média de, por exemplo, R$280,00, então você vai ganhar R$280,00 de bonificação. Ou seja, a média dos seus dias que você trabalhou no aplicativo. Então, eu vou dar uma dica para vocês, motoristas. Vamos quebrar a Uber. Se for para sair para trabalhar, vamos sair para ganhar dinheiro de verdade. Porque uma média alta, quanto mais alta a média, maior vai ser o ganho desse super bônus aí. Muitos colegas vão dizer assim para mim, mas Marcelo, o que eu vou fazer com apenas R$280,00? Muito simples, R$280,00. Eu encho o tanque do meu carro, sobra uma grana e com R$280,00 que está entrando limpo para mim, quanto eu consigo fazer de dinheiro com esses R$280,00? Eu, particularmente, dá para fazer quase R$1.000,00 aqui na minha cidade. Convenhamos que também já dá uma baita ajuda aí, né? No orçamento no final do mês, no final dos 3 meses. Eu tenho conversado com alguns colegas que participaram nessas cidades, São Paulo, Curitiba e Fortaleza. Alguns colegas têm dito que vale a pena, outros têm dito que não vale a pena. Vai muito de cidade para cidade. Uma coisa que eu posso falar para você nesses 3 anos de experiência, já passei pelo Clube 6 Estrelas e que no começo, esses programas de bonificação não são tão vantajosos, mas com o tempo, a tendência é eles valorizar cada vez mais quem estiver na categoria mais alta. No começo também, a maioria dos motoristas reage de uma maneira não muito boa. Afinal de contas, a mudança sempre gera algum estresse, algum transtorno e gera um pouco de medo e receio por parte dos motoristas. Mas com o tempo, o pessoal vai aprendendo a usar, vai aprendendo a trabalhar e aí sim, acaba correndo atrás daquelas vantagens. Eu vou dar agora a minha dica aqui de como eu sempre participei das promoções nos aplicativos. Sempre que a Uber oferecia alguma promoção, eu sempre mirava a categoria mais alta. Sempre. E sempre tentava chutar o balde, né? Sempre tentava ali, ah, é, tantas viagens, botava ali 100, 150 viagens a mais. Por que isso? Por quê? Para me garantir, para não ter que, para ter sempre aquela folga. Se eu quisesse tirar um dia de folga, dois dias de folga depois, no final do mês, ou na determinada semana do mês, eu sabia que eu podia folgar sem peso na consciência que a minha meta estava batida. Isso é uma característica que eu já trago desde o tempo que eu era vendedor, né? Então, minhas metas eu sempre cuidei para bater com muita antecedência. E se eu posso dizer outra coisa para vocês, sempre visei os prêmios mais altos por onde eu passei, inclusive na Uber. Por que eu sempre mostrava ganhos muito interessantes aí no clube 6 estrelas, principalmente a galera dizia, Bah, Marcelo, teus ganhos são acima da média. Porque eu sempre tentava ganhar o máximo que eu podia dentro de cada promoção dos aplicativos. Pode ter certeza. Eu já vou estar mirando aquela viagem lá de um número de viagens 5 estrelas. Você, motorista, o que achou dessa mudança do Uber Pro? Está gostando? Está achando que vai ser bom? Você acha que vai conseguir se enquadrar nessas categorias aí? Já deixa o teu comentário aí no vídeo que é para a gente ficar sabendo e discutir bastante sobre o assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo Fora da Curva!